Boa tarde e boa semana para o nosso futuro. Bem-vindo a Cabo Verde Magazine, boa informação na língua caboverdiana. Silvana Gomes está trazendo uma ex-abertura. Resumo de que é a principal notícia de hoje. O Grupo Parlamentar de MPD termina-se em visita à Ilha de Fogo este fim de semana no âmbito de preparação de debates sobre o Estado e a nação. Filipe Santos, porta-voz de partido, se acredita que a Ilha pode bem-estar entre os lugares cimeiros de desenvolvimento do país e que considera uma visita extremamente positiva. O Ministro da Agricultura e Ambiente está garantindo a preparação de campanha agrícola desde o ano, se está decorando sem sobressaltos. Tem cimentos disponíveis, combate a pragas, se está avançando e deixa uma chamada de atenção para queimadas. Um crime que, além de ilegal, está provoca grandes danos para o ambiente. E no Tassieti, São Tomé e Príncipe, um arquipélago com 19 ilhas desabitadas e que exerce uma grande riqueza e valor para a comunidade científica. Região autónoma de Príncipe, que é governado para Filipe Nascimento, um santantonense de sangue calvordiano, é uma importante reserva mundial de biosfera. E no dia 12, é hoje esse título renovado na Paris para mais 10 anos. Mais um mês, bem-vindo. 74 jovens reclusos de cadeia central e praia se participam em uma ação de formação em eletromecânica, bate-chapa, pintura, auto e horticultura. É uma forma de facilitar a reinserção dos jovens na sociedade, a hora que as sei, e evita que as voltem para cada dia. Essa ação de formação é financiada para a Cooperação Luxemburguesa e para o Ministério de Justiça. 30 jovens reclusos que setem a cumprir pena na cadeia central e praia inscrevendo no curso de horticultura, 22 na eletromecânica e 22 em bate-chapa e pintura auto. Existem 77 formados inscritos nessa formação, que resultaram de uma parceria entre o Ministério de Justiça, Instituto de Emprego e Formação Profissional e FP. Para o diretor de referir estabelecimento prisional, exeriam oportunidade para facilitar a reinserção. 10 jovens na sociedade. Foi uma formação de sete recorrem que traz benefícios, principalmente para aqueles reclusos que frequentam a formação. para morar em cima do nosso turno serve a formação em uma área onde não se prepara aqueles reclusos, alguns que se aprecem a sair, alguns que não há tempos de pena. Se preparar, quando se regressa, se vira a norma da sociedade, já está bem com garantia, já está bem com certificado, um diploma, que fica muito mais fácil a ingressa no mercado de trabalho. Administrador-executivo de FP, António Cardoso, saúda a motivação dos jovens e garantiu que, a hora que a saia a liberdade, instituição que representa trabalho das coquites de autoemprego, técnicas de empreendedorismo, facilita contatos junto de privados, para que as conseguisse aceder ao mercado de trabalho e combateu igualmente o estigma social. No que é contínuo esse diálogo com o Ministério de Justiça e outras instituições, mas, sobretudo, com o empresariário nacional, com operadores econômicos, com agentes sociais, com todas as forças vivas da sociedade, sobretudo instituições religiosas, que é um grande parceiro de nós, Pajudano sensibiliza, Pajudano acaba, diminui ao máximo os estereótipos que é criar a volta dessa população carcerária. O Tribunal condena os jovens em missão de governo e também de sociedade a ajuda a recuperar e não torna a ser condenado, afirma a Ministra de Justiça. Entendemos que trabalhar na reinserção social passa necessariamente por dar formação profissional aos reclusos, prepará-los para a vida fora, pós cumprimento de pena. Portanto, damos primazia aos jovens porque entendemos que trabalhar esses jovens estaremos a contribuir para a redução da reincidência criminal e também a redução da criminalidade nos nossos bairros e nas nossas cidades. Esse jovem formado está na cadeia desde 18 anos, ele tem 25 e falta pouco pelo que vai cumprir pena e ele só já nessa formação em eletromecânica, uma grande oportunidade. Escoge essa formação eletromecânica ali por meio de uma área muito importante e a nível de emprego não tem um mercado de trabalho aberto para mais veículos e técnicos profissionais naquela área é pouco. Então, escoge que a área é como uma forma de entrega de uma forma digna na nossa cidade. Exotos coge a horticultura e ele está otimista. Praticamente, a horticultura é uma formação muito boa, é uma formação sustentável que ajuda com o desenvolvimento e a economia do país. Com formação em horticultura, esta unidoso utilidade dão saída profissional e utiliza a produção na dieta alimentar de reclusos. Empregadas domésticas representa 6% de trabalhadores ativos na Cabo Verde, mas ainda, segundo o presidente da Associação de Empregadas Domésticas de Cabo Verde, esta é pouco valorizada. Esta aponta atribuição de não atribuição de pensão social de velhice e também não inscrição na previdência social como essa principal preocupação de classe. Emprego doméstico é fonte de renda de 6% de trabalhador ativo na Cabo Verde e na maioria em Muge. Tarefa, para ser simples, mas profissão, tem que envolver uma variedade de trabalhos domésticos, deslimpeza, bater, lisa, preparar comida, entre outros. Trabalho teobesca, valorizado para empregador, exercimentos manifestados para o presidente da Associação de Empregados Domésticos de Cabo Verde nesse Dia Internacional de Trabalho Doméstico. Trabalhadora doméstica atinge idade de reforma, tapanha de pressão para o modo que eles dão aqueles 6 mil escuros que estão tornando para se cair na pobreza, sendo que é jovem que se pode estar trabalhando. Agora, eu pedi-se, eu pedi-se garantir mesmo que você é inscrito na NPS, vou ter dado a reforma de 6 mil escuros igual a pensão social. É desmotivado a ser inscrito na NPS, imagina, não está querendo para uma empregada que está com esse direito na NPS, na segurança sem trabalho, que qualquer coisa que aconteça, está com esse direito de valorizar-se para outros trabalhadores, mas ainda não está meio invisível para a sociedade. Maria Gonçalves mostra, entretanto, otimista em relação à implementação de carteira profissional, que, na sua opinião, também melhora condições de trabalho e promove mais dignidade à classe. Mas, as expectativas na dia melhor é grande. Na guia, também tem tudo direitos e deveres de trabalho doméstico, que é muito importante para os empregadores hoje, para nós também, como empregar, para não cumprir nossos deveres também, para coisas que podem ter mais direito, para morrer. Na sábado, dias feriados, é uma coisa que se prejudica no show, que não precisa ter trabalhado sem ser compensado e ter trabalhado às vezes mais de 8 horas por dia, na dia de sábado, que sendo sábado, sabendo que o povo trabalha, em mínimo 3 horas de trabalho e também o povo pagado o dobro na dia de feriado também, que o que empregadas começa a exigir seus direitos ao que ser violado, isso acaba com o boi para despedimento e o que as boi para despedimento nem direito também a subsídios de emprego nunca tem. Maria Gonçalves reaça trabalho feito por associação e parceiros na sensibilização de empregadas domésticas, especialmente acerca de seus direitos e deveres que está a permitir desempenhar melhor seus funções. Na maioria sabe que o direito diverge e não dá várias formações que também não tem um passo para frente. As mulheres que não capacitam e prestam um trabalho bem-fazido e sabem que se cuida de um lar, uma hora que essa atenção a um idoso ou uma criança que está até vigia, para morrer e próprio esse trabalho para ficar bem claro, às vezes confundido trabalho doméstico com cuidadores de idosos e de crianças também. O empregado doméstico não é aquele, mas apenas precisa de uma atenção na qual a aquele menino ou a um idoso pode até vigiá-lo um bocadinho por enquanto se ela não trabalha. A Associação de Empregados Domésticos de Cabo Verde foi constituída no 29 de julho de 2018. Nesse momento, ela está contando com um total de 600 inscritos tudés na Ilha de Santiago. Hoje em dia Internacional de Trabalhadores Domésticos, o Instituto Cabo de Ordenagem de Igualdade e Equidade de Gênero destacou um programa que começa e tem 12 anos para promover melhor condições de acesso a emprego digno e acesso a sistema de proteção social para trabalhadores domésticos. Nesse projeto que já está entregado no Parlamento é uma proposta de lei para a regulamentação de classes, de programa formativo e de carteira profissional para a ex-classe. Projetos de trabalho de empoderamento e autonomia econômica de mulheres e meninas, principalmente que foi afetada pela pandemia de Covid-19 e que já faz parte de categoria profissional de empregados domésticos. O que segue e crê é a oficialização de classe, validação de um programa formativo e tem tão sonhado carteira profissional para empregados domésticos. Uma proposta de lei já foi apresentada ao Parlamento que ainda aborda as questões da trabalho e também mecanismos para melhor acesso a emprego digno e acesso ao sistema de proteção social para empregados domésticos domésticos. Na Conselho de Ministros gestão primeiro proposta ele está incluído dentro do resultado doce que é melhoria de condições de trabalhadores domésticos mas especificamente empregadas domésticas onde que foi feito junto com o sistema nacional de qualificações foi formado um comitê técnico setorial foi desenhado o perfil para as empregadas domésticas e também programa formativo para empregadas domésticas e nesse momento ele está em processo de análise para aprovação e depois logo em seguida para ser lançado na catáloga nacional. Ele está a fazer parte de um primeiro plano e onde que o objetivo final também ser que ele está ensinando a atribuição de carteira e profissional para empregadas domésticas mas para isso é preciso uma série de trabalho e para ter acesso à carteira profissional a classe tem que estar regulamentada para ter acesso à carteira profissional tem que ter um conjunto de requisitos que tem que ser obedecido do que constitui o serviço doméstico. O programa que inicia na 2022 tem duração de 3 anos e permite com o perfil de trabalhador doméstico na Cabo Verde e desenha um plano formativo adequado para essa camada social. Hoje em dia na hora que o Nuta fala sobre empregar as domésticas em Cabo Verde ele é exercido principalmente para mulheres não é verdade se antes não tinha mulheres que eram com baixa escolaridade hoje nem por isso mas ele é um setor também fortemente caracterizado para mulheres que são chefes de família não é verdade e então muitas vezes pessoas que têm muito conhecimento apesar de hoje em dia já tem seu avanço para ter uma associação de trabalhadores domésticos onde que está bem capacitado cada vez mais trabalha nessa capacitação e então esse tem estar fazendo um forte trabalho no sentido de sensibilizar empregar as domésticas acerca de que esqueces de ver e acerca de esquecer direito mas ainda não tem uma grande parte que concha ainda tudo que as duas parte que concha nem seus direitos propriamente e nem seus deveres também Programa financiado na valor aproximada de 400 mil euros para a Agência Espanhola de Cooperação Internacional e nesse tempo da nova sessão de capacitação já foi realizada na nove municípios de Ilha de Santiago São Vicente Santo Antônio Sal e Boa Vista e contempla 294 beneficiários A Associação Proachada Além promover segunda-feira de saúde na Chara Leão Comunidade na interior de Santa Catarina de Santiago com expressiva população que também seja de serviços de saúde nas suas especialidades De acordo com o presidente José Teixeira Objetivo de Atividade aproxima a população de serviços e cuidados de saúde diminuir custos e conscientizar sobre riscos de uso abusivo de álcool mas também de outras drogas Medicina Geral Ginecologia Psicologia Nutrição e Saúde Oral foi algumas especialidades que participantes de feira teve oportunidade de asserir a consultas de forma gratuita e com atendimento personalizado uma forma de aproximar serviços de saúde de população que nem sempre cada tem condições de arca com custos Presidente da Associação Pró-Chara Leão José Teixeira consideram objetivos de feira já foi cumprido tem ali mais de 15 técnicos de saúde entre médicos enfermeiros e médicos de diferentes especialidades tanto de áreas de ginecologia de medicina interna de psicologia então torna de facto saúde mais acessível para a população de Chara Leão sabe Chara Leão é um lugar que tem cerca de 3 mil alguém e que acesso à saúde é um problema às vezes que serviços que as áreas de especialidade ali são áreas que tem custos e pessoas que podem pagar então tem essa dimensão de constrangimento e por outro lado ali nunca tem médico regular tanto tem um enfermeiro ali na posta porque ali é que um centro de saúde é um posto ali é uma questão que ia levantar há algum tempo a necessidade para a dimensão de população para demandas de problemas de saúde mas era conveniente que já tivesse um centro de saúde então o objetivo de feira é trazer saúde para a próxima população para que alguém que tem dificuldade de aceitar durante a atividade foi realizado vários procedimentos Simata explica a enfermeira Cláudia Gonçalves que considera que é necessário sempre promover saúde nas localidades onde a população é mais vulnerável e alerta sobre a importância de prevenção e a aderência de pessoas foi positivo mesmo para a morte não tive mais ou menos em torno de 120 de pessoas que aderrem à feira a nossa delegacia não está prestando cuidados primários e prestando cuidados primários não tem que ser mais próximos de população e hoje foi mesmo nos achamos alegres mesmo não tive bem de ter com pessoas na comunidade de Tcharelheng e mesmo pessoas que já não oravam por exemplo no Código de Consultas Mais de 100 pessoas participam na feira nos entrevistados da nota positiva e inaltece a iniciativa É muito importante para mim e para nós tudo para a morte que a consulta ali nunca está conseguindo faz importante para a morte que a gente não se vê e o Código de Consulta a consulta a gente tem o rei chamar o Código de Consulta mas assim é bem e no sul também Ativistas que trabalham na luta contra o álcool e outras drogas também participam no evento num pequeno campanha de sensibilização junto de jovens e de que estabelecimentos comerciais de localidade Segundo edição de Feira de Saúde de Acharalém conta com parceria de Delegacia de Saúde de Santa Catarina de Cruz Vermelha de Ciadi e de Corre na Posto de Saúde local Onde que se marca gastronômico de Ilha de Fogo esse é queijo e para esses dias estava a ter de correr terceira edição de festa de queijo lá na Monte Grande e onde também escolheram aquele melhor queijo de fogo Nesse fim de semana ali todo o caminho era em direto Monte Grande que faria mais aqueles que gostam de um bom queijo bem fazido e que está cortando na boca Essa festa de queijo que já está na 3B está fazendo forrado ela está vira cada vez mais beijo e ela está juntando alguém próprio de todo tipo desde pastores consumidores comerciantes na onde que está a conviver com o companheiro num ambiente de convívio e de sua animação Mas coisa agora que pode fazer até aquele concurso para saber quem é que está a fazer melhor queijo que criadores estava tudo para esperar ardeigadamente Mas só isso que estava fadigado tudo alguém estava para esperar o que fadiga também Cheiro, aroma e gosto por exemplo era aqueles pontos avaliados para um grupo de jurados para saber qual que é aqueles três criadores que teriam melhor mãozada para fazer um bom queijo De entre um total de 39 produtores que inscreveram no concurso de comunidade de Monte Grande e Arredores Rui da Silveira foi vencedor de aquele melhor queijo e ele explica sem pepa na língua qual que é segredo para fazer um bom queijo Segundo o melhor queijo vai para criador Mário Cabral e terceiro vai para José Manuel Pires Prêmios para primeiro lugar é de 50 a conto segundo é 30 a conto e terceiro 20 a conto Criadores para a mesta contente igual com a criação desse evento a malta contribui cada vez mais para valorizar esse produto e tem quem é próprio que está a defender para criar o dia de criadores que está a defender o criação que está a defender criador e legado é pescador então temos um criador que deve ter esse dia também e já no papel nós devemos chegar ao pé do governo para apoiar mais na associação porque associação é bom para todos nós a gente espera que ainda por cima das festas ainda o nosso produto ainda está mais para longe como o nosso produto é um produto que sempre tem bom valor a gente espera ainda que para as festas ele está mais longe tudo agora em Santo Agosto de onde é público esses anos é bem mais cheio primeiro ano mais ou menos ano passado eu fiz esses anos são de público mais cheio a gente espera que ainda esse outro ano seja mais cheio Festa de Queijo Guaica era só sobre concurso de queijo programação estava rechada de um conjunto de atividades para todo o gosto tinha música ao vivo armoçã feira de exposição de produtos derivados de leite pratos tradicionais de ar-fogo produtos agrícolas entre outros feira está bom de ter esse produto de animais sobre festa de queijo de ter requeixão de soro de ter pudim de ter sempre as coisas de terra que estão de correr sempre para o animal de ter tudo enquanto movimento sofist de não vender um bastante está bom só também de produtos de tchau uva vinho e também compadre de frutas de amê de tchau e venda só estava razoável a organização o balanço também foi positivo além de ser positivo é um balanço desafiador porque como o que o que o Estado repara em termos de adesão é um pedido de continuação então ele te exige mais desafio da própria associação em termos de novas ambições projetos e demandas de comunidade mas também uma grande alegria porque no Estado hoje é uma cada vez mais pessoas de comunidade que participam que doam que doam seus tempos que doam seus animais seus produtos que estem para essa festa então a gente fica muito feliz sobretudo no concurso também que de hoje é mais um mês que esse que ganha primeiro segundo terceiro lugar é de fato pessoas que estão envolvidas que têm tradição na queijo então eu estou a sentir muito contente e esse ano também eu ouvi mais inscritos no concurso de queijo ou comem-guia quase que dobro do ano passado 21 desde ano 39 na final ainda tinha entrega de certificado para guentes que participam na formação de transformação de produtos derivados de leite e produção de ruminantes bem como concurso para mijocha palete um instrumento utilizado na tempo beijo para Tadjagal e a Guiné e outros passos para carrinca Lugaco Fijão Gostinho do Tabatilha de Maio ao encontro de Zé Carlos Varela para saber qual é que é os destaques informativos a partir de cidade de Porto Inglês sendo certo que arranca hoje a primeira edição de Academia Infanto e Juvenil para a ação climática com duração de uma semana Boa tarde Zé Carlos Olá Leila Olá telespectadores de Cabo Verde Magazine e para a Flamacidade Porto Inglês está a ser palco durante uma semana de primeira edição de Academia Infanto e Juvenil para ação climática esta participação de jovens de toda a ilha de Cabo Verde por algum constrangimento de São Nicolau Caputo chega mas está chegando na próxima quarta-feira e também este representante de Angola São Tomé e Moçambique na sessão de abertura ministro de Ambiente Caputo está presencial mas ele fazia-se a participação via Zoom e portanto toda a logista ser assegurado para a Diretora Nacional de Ambiente que te explica motivo desse evento e o que é que está esperado no período pós-academia No período pós-academia esperamos os jovens cada vez mais engajados e jovens líderes junto das suas comunidades líderes aqui em Cabo Verde e que possam efetivamente levar a ação climática junto das suas comunidades fazer com que as comunidades onde estão inseridas entendam que cada um de nós temos a nossa contribuição cada um das ações de cada um de nós poderá contribuir negativo ou positivamente aquilo que são os efeitos das mudanças climáticas levar as experiências as boas práticas para que mudemos de comportamento de atitudes por forma a podermos preservar e ajudar na questão do aquecimento global diminuir a nossa emissão que é pouca mas fazermos a nossa parte para que sejamos um país cada vez mais sustentável e resiliente Para além de ações ali na sala ou mesmo na escola secundária Horá Silva também tem também visitas alguns pontos atrativos tendo em conta que maio é uma das reservas mundiales de biosfera portanto tem também ações no terreno para o pessoal conhecer pontos atrativos de maio e o que pode fazer em termos de melhorias nos próximos tempos no habito também representante de maio que é Mayra que está para pôr um bocadinho sobre os eventos e mensagens que interlevem para a população de Germain ajuda crianças e adolescentes de nos ilhas de melhor forma é participar de projetos que está trazendo melhorias para o nosso clima e não só e também para servir de aprendizado para nos sensibilizar para nos lidar nos ilhas para proteger nosso meio ambiente nossa ilha nosso país principalmente e também nosso mundo é necessário fazer coisas que te ajudem de uma forma indireta e direta para não poder obter melhorias futuramente e também para que gerações futuras podam achar um ambiente limpo saudável e é só ação climática na centro de atenções e cidade porto inglese é palco disso durante uma semana jovens de tudo ilha de cabo verde e também alguns países de palop está representado nessa primeira edição de academia infantil juvenil para ação climática que se acontecer ali na cidade de porto inglês um segundo noto informativo e para flama já se tem inaugurado o primeiro clube a ribade de cabo verde e coincidência ele fica ali na ilha de maio mais concretamente na cidade de porto inglês ali nesse edifício de escola polivalente onde é que era sede de associação regional de futebol de maio a partir de agora já se tem instalado inaugurado e está funcionando primeiro clube a ribade de cabo verde é um parceria tripartida entre clube a ribade delegação de mistério de educação e fundação mai biodiversidade delegação de mistério de educação sede sala fundação mai biodiversidade equipa e clube a ribade está a fazer portanto gestão desse clube que também beneficia principalmente crianças de ensino básico obrigatório concretamente alunos de quinto e sexto ano mas a delegada avança daqui a pouco o Taflama realmente ele também tem possibilidade e aumenta outros níveis de escolaridade é muito importante visto que aqui esse clube o seu objetivo principal é aumento do uso das novas tecnologias particularmente na conservação de espécies e nós apostamos muito tanto na educação ambiental como nas novas tecnologias por isso que é de cima importância ter este clube portanto será um casamento entre a educação e o ambiente certamente e com frutos nós sempre temos uma boa parceria com a Fundação a Fundação Maio Biodiversidade em várias áreas neste momento nós estamos a trabalhar bancos de semente nas escolas e aqui nós vamos ter tecnologia para a conservação de espécies particularmente espécies marinhas Digo Almoro um outro parceiro é a Fundação Maio Biodiversidade que tem de trabalhar incansavelmente na proteção de tartarugas marinhas e outras espécies mas não sabemos Maio é a terceira ilha mais importante na Cabo Verde no que diz respeito a desovação de tartarugas marinhas se frente Tassal e Boa Vista e logo a sair de Tchiga de Jermã aliás tempos atrás Maio Bair recebeu um prémio na Turquia devido a trabalho que se tem de estar a fazer em prol de proteção de tartarugas marinhas Janeta Agus em representação de Fundação Maio Biodiversidade te explica a importância que esse clube pode trazer para o desenvolvimento de ilha no que diz respeito à proteção de meio ambiente O clube Ami Bair é uma iniciativa que nasceu na Maio no ano 2022 onde o foco de atuação é trabalhar tecnologia aplicada à conservação ambiental é muito importante para a questão de educação para a morte não só de trabalhar questões de programação e computação mas também de trazer tudo que é a questão de sensibilização sobre espécies nomeadamente tartaruga marinha e a questão de tecnologia para a morte talvez não tenha estudos que não estão a fazer com a espécie é preciso desenvolver tecnologias para não seguir por exemplo o traque ou o rastro de tartaruga na mar e crianças têm a oportunidade de saber o que está desenvolvendo aquela tecnologia que não está a seguir todo aquele traque ou aquele rastro de tartaruga ou de outra espécie desde esse local de alimentação até local de reprodução etc Inaugurado e já funcional primeiro clube arribado de Cabo Verde que fica mesmo na cidade de Porto Inglês e mesmo para finalizar um bocadinho sobre época agrícola que já está em curso nesse momento o pessoal está a preparar terreno e o que está a prever é falta de mão de obra tendo em conta que os últimos tempos tinham jovens emigra principalmente para Portugal à procura de vir melhor e agora estão com problema de mão de obra ali na Cabo Verde principalmente na Germã e jovens que anualmente é o Estado trabalhado na agricultura exame secretário da portuguesa na imigração e agora sabemos deparar com mais outros problemas que têm a ver com mão de obra portanto tem notas informativas a partir de dia de maio no dia de devolver a emissão para a coordenação E arranca esse domingo na Mindelo 4ª edição de Campos de Verão Aminga projeto que é desenvolvido por organização não-governamental Aminga Youth Sports Development Program e oferecer formação e oferecer formação e oportunidades adolescentes de 13 a 17 anos através de desporto e de educação Exame então conta com participantes de São Vicente Santo Antão Sal e Santiago Pelo manhã de dia de minco na pavilhão desportivo da Escola Salesiana de Artes e Ofícios na São Vicente análise comportamental de 84 participantes de marcar a 4ª edição de Campos de Verão Aminga um projeto criou de patleta capo-verdeana dando bola Elizabeth Gomes em parceria a Maceia Irmã Zina Gomes de vôlei de bola e Betinho Gomes basquetebolista e ex-atleta de Benfica Exame Campos de Verão Aminga de apresentar seu novidades que destaque para primeiros socorros No fazer uma parceria com a Ujima Medics nos Estados Unidos diretamente de Chicago isto também é mostrar que as minhas maneiras para estudar que os primeiros socorros mais básicos seja uma coisa disso que está acontecendo nas suas comunidades ali na Campos onde eles poder estar preparados para responder enquanto esperar que as pessoas profissionais que é para isso do hospital chegar para dar aquele apoio então é uma coisa que não senti necessidade e uma coisa que te faltava na ilha também e outra parte da arte também ano passado não tive mais parte de pintura agora não tenho fotografia através de um profissional ali da ilha Keila e também FX que é um francês que vem também para dar nos apoio na aula de artes e que outras aulas que também tem sim tem direitos humanos que também foi introduzido no ano passado tem prático e também teórico uma parte daqueles direitos humanos não tem falar sobre a Mica Cabral que é importante que é esse aniversário esse centenário da Mica Cabral então foi uma coisa que motivou também a trazer de novo isso não tem computador questão de geográfica de mapas vamos dizer artes e o gym americs e inglês aula de inglês também nível 1 e nível 2 e desporto também que pode faltar aula prática de vôlei handball e básquet o que é que está marcado Zaminga? Qual é a diferença desses campos? porque é um campo holístico muitas vezes não tem campos que ou é só esporte ou é só parte educacional então para nós não te envolver tudo acho que é questão também de yoga uma coisa que eu não tenho ali vou estar a falar de yoga vou pensar o que é yoga é uma coisa de ricos é uma coisa de novela então para nós tem uma parte de meditação de yoga análise comportamental que tem aquela parte motivacional de manhã depois do pequeno almoço mas também é aquela coisa de junto esporte uma educação que é uma coisa importante vou querer vou querer fazer aula física coisa de educação física para bom mesmo para bom físico para boa saúde mas também tem aquela parte educacional que é muito importante para ser um cidadão que ferramentas para viver uma vida e para ser um cidadão que poder trazer o bem-estar para todo mundo então nós é uma coisa que não precisar é aquela coisa um campo de rolístico para dar-se tudo que as ferramentas que precisar para ser um bom cidadão Adolescentes de 13 até 17 anos de participar de Campos de Verão Aminga este tive que preencher alguns pré-requisitos este exigido vou ter nota mínima de 10 e vou fazer 30 horas de voluntariado vou fazer voluntariado sim vou fazer uma explicação que era para eu entrar ali não estava desde as crianças pequenas a estudar para explicar a coisa qual é a expectativa de participar de Aminga ali? a expectativa é aprender treinar muito e a melhor em a performance no treino e aprender novas coisas na quijola qual é a modalidade que vou ter focado na ele? andebol e quijolas vou ter alguma expectativa em relação a quijolas informática também aulas de direitos humanos é que também tem tudo e vou ter alguma expectativa em relação a quijola aprender o máximo possível levar o máximo de conhecimento para casa em a segunda vez um becalotron diz já tem um pouco tempo de praticar andebol me tomo de gostar de jogar andebol parece-me esse chance do BPS Campos não tinha que fazer horários de voluntariado me tomo bem que a intenção é só ter prémios de MVP melhor jogador me tomo bem que a intenção tentar ganhá-lo e boa expectativa em relação a atividades do tempo fazer limpo saber ter aulas de handebol ter outro tipo de aulas também é divertir aprender tema nos professores Campos Amíngat contá-lo parceria com várias organizações internacionais sendo como disponibilizar professores de inglês e que bem de Senegal para se relacionar por esses dias naquele espaço e instituições nacionais moda e DJ e que colaborar na participação de adolescentes de Santo Antão Sal e Santiago para além de 84 participantes Campos deverão Amíngat contar mais 45 elementos da staff composto por voluntários nacionais e internacionais um também de Brasil Estados Unidos Reino Unido Iraque Portugal e Senegal Campos de verão Dominga determinar a próxima sobe dia 27 de julho E lá na fogo Frei Celso Patrício Mendes Monteiro e mais novo membro de Ordem de Capuchinhos de Quelília jovem de 33 anos foi ordenado esse fim de semana na freguesia de São Lourenço na interior norte de São Felipe Frei Celso confessa que cantor era mais medo nunca lhe imaginasse estar na exposição mas foi vida de um padre capuchinho que influenciou e levou a trilha esse caminho longo de 12 anos de ordenação Celso Patrício Mendes Monteiro cria na zona de Almada na norte de São Felipe canto ele era mais miodo seu sonho era forma família tem seus filhos mas ao que tudo indica Deus teneba outros planos diferentes para ele escolhi essa ordem porque através de um testemunho já lá atrás muitos anos atrás eu vi em um frei que vivia uma vida simples uma vida sem nada um jovem que decidiu ser capuchinho ele vivia com tanta alegria e essa alegria me contagiou também por isso eu disse a mim mesmo porque eu não a partir de ali Celso Monteiro começa um caminho duro com disciplina perseverança determinação rumo a ministério de presbitério durante sua ordenação que foi presidido para Dom Teodoro Tavares Cabo Verdeano que é bispo de Ponta de Pedras na Brasil ele flama tudo isso só foi possível para graça de Deus e ele deseja que o ministério de Frei Celso fica marcado para unidade e a missão e a missão de Padre é para anunciar a palavra de Deus para ensinar transmitir a palavra hoje no evangelho proclamado da Flamã Jesus ensina ao povo muitas coisas que é muita gente com sede com vontade de ouvir Jesus e Jesus ensina de compaixão inclusive porque essa perceba exerga como vira sem pastor então ensina então Frei Celso ensina transmite vive e transmite a palavra de Deus ao povo seguindo a palavra o povo que precisa ter mais conhecimento da palavra vive a palavra porque a palavra salva minhas palavras são um espírito de vida e viva e eficaz e por isso eu preciso acolher viver anunciar foi diante de tcheu fiéis católicos e não só que Frei Celso Patrício ordena padre por 33 anos de idade e dia que ele completa um de que espaços mais significativos de sua vocação queres exercer digna e sabiamente o ministério da palavra na pregação do evangelho e na exposição da fé católica sim quer Frei Celso fazer voto solene ele comprometer na viver de acordo com princípios e deveres sacerdotais entre que os votos pronunciados da obediência castidade pobreza votos essenciais da vida consagrado na ordem de capuchinhos com humildade e devoção e promete servir igreja e comunidade uma das maiores preocupação da igreja católica gozinha com falta de padres aliás Dom Teodoro volta tocar nesse assunto durante a cerimónia e por isso Frei Celso Monteiro apela a jovens para que sentem medo diante de chamamento de Deus eu gostaria de dizer aos jovens que não se sentam medo de responder a nossa humanidade porque o nosso próprio eu nos pergunta a nossa humanidade é cheia de perguntas cheia de dúvidas então apela sempre pergunta sempre cabe a nós dar essa resposta ou então deixamos lá mas este apelo faço ao jovem que dê a resposta às perguntas que surgem nas suas vidas na final da cerimónia que dura mais de 3 horas Frei Celso Monteiro recebe seu carinho de amigos familiares e de seus colegas e grupo Mindelense Estrela do Mar anunciou hoje que se desfile na 2025 Tauatém como lema I Love Terra no abordagem a questão climático e a aquecimento global Que apresentação do sistema Grupo Carnavalesco Estrela do Mar te dá ponta pé de saída na temática Carnaval 2025 na São Sente Grupo te aposta no abordagem a questões climáticas que foque no aquecimento global Um tema que de acordo Carnavalesco Emanuel Ribeiro é inspirado no relógio fictício de juízo final e que de ser materializado através de um enredo que pretende ser um grito de alerta e ao mesmo tempo de esperança num mundo mais habitável I Love Terra Em defesa do seu verde pomar o Estrela do Mar pede ponto final para o aquecimento global Então nós o grupo carnavalesco Estrela do Mar cujo nome Stella Maris em latim simboliza cura e renovação Vamos convocar para 2025 uma verdadeira manifestação de cor, ritmo e folia pelas ruas da morada denunciando aquilo que sua santidade do Papa São Francisco Papa Francisco terá chamado de o grande pecado contra a criação Iremos pois solidarizar com quantos se erguem na defesa do planeta contra as causas dos sete grandes flagelos da atualidade que podem até ser vistos ou que são vistos por alguns como as sete trombetas do apocalipse e que são os poluentes e a poluição marinha as queimadas e o desmatamento o lixo a céu aberto as gases de estufa e claro nós nos frente é carnaval e é nele e nesse frente ali que não pode pedir um ponto final para tudo o que provoca o aquecimento global e a morte do planeta pelo calor Esse carnaval é escritasumir que transforma essa temática na fantasia de carnaval em um tarefa complexo mal acreditar que este conseguiu um enredo festivo benito e que a grupo tem um melhor prestação do que onde passou natureza e complexidade desse tema é também justificação de presidente da grupo essa apresentação mais cedo do que habitual É um tema atual pertinente e de interesse público Muitas das vezes o grupo trabalha sem enredo e no dia do desfile de carnaval muito pouca gente tem entender o enredo Por isso eu não decidi apresentar esse tema e bem desenvolver durante os próximos meses o tema do carnaval que é para incutir na cabeça das pessoas e dia do desfile do carnaval para pessoas poderem seguir aquele desfile e entender na íntegra o nosso enredo E graças a esse temático a estrela do mar de contato parceria da associação biosfera que através desse protocolo está disponibilizando as apas da grupo no escolha mais consciente de materiais a ser usado de nadores e também na reciclagem depois do desfile É coisas que podem ser feitas parceria juntamente com outras instituições para o uso desse material para ter que ter um fim logo na quarta-feira após o carnaval e não só portanto tem vários tipos de atividades que não tinha bem a fazer em parceria Nos interesse é realmente que o acordo vem a ser renovado durante muitos anos e nunca está estendendo-nos mãos e nos ajuda apenas ao grupo carnavalesco Estrelas do Mar mas não estava a ter também muito interesse em ajudar outros grupos a própria Ligoc em realmente ter uma abordagem mais consciente e sustentável face a esse grande expressão cultural que a gente até entona a nós Cabo Verde Para 2025 Estrela do Mar tira planear um desfile cerca de 1.200 folião e 3 andor com orçamento entre 10 a 12 mil conto pretensão do grupo e ter projeto organizado em novembro para poder começar o trabalho mais cedo do que costume também Digo assim jornalista André Brito e repórter de imagem Carlos Alves está propondo uma viagem de terra de cacau e de café para hoje que nosso patrimônio cultural e material Funaná só continua vivo nas roças de Santo Meio Príncipe no grupo Ferro Gaita de Caldeiras Como um de que as gênero musical tradicional genuinamente cabo-verdiano provavelmente de século XIX e início do século XX que tem a carrega tradição e vivências de cabo-verdiano Funaná é com cheiro como um símbolo de identidade cabo-verdiano e um de que as maiores referências de música tradicional de cabo-verde para Mori Cabo Verde é muito mais do que as dez ilhas de arquipélago no Atlântico que está estende para aquele imenso diáspora Funaná também está presente para bandas de Golfo de Guiné mais precisamente na Santo Meio Príncipe com o grupo Ferro Gaita de Caldeiras Isso tem início desde 92 Como é que surgiu a ideia de trazer um grupo? A ideia é porque o meu pai era dos grupos depois andava comigo toda a atividade que havia que estava presente por isso que levantei com essa ilusão depois continuei a tocar aprendi a continuar Veja que o Dino está acompanhado de malta jovem Sim, sim realmente porque estou a procurar a maneira deles estarem presente comigo porque mais tarde eles aqui vão tomar o lugar tem sido a atuação do grupo aqui pelas bandas de São Tomé Nós estamos a tocar esforçados para ter uma gaita nova qualquer material depois equipamento também para a gente ajudar para manter a cultura Cabo Verde Património cultural e material de Cabo Verde que na casa de família Baessa está na sangue e este tem ele como compromisso que a pãe perdura ainda muito mais na tempo na terra de cacau e café está na sangue porque minha tia é minha tia e Dino ele começa com nós avós seu pai seu pai também era o grande homem de gaita depois ele começa a aprender com seus pais chega o momento que seu pai morre ele já repanha aquele chão hoje é dia que minha tia hoje está bom na gaita mas não acredita mas um dia esta jovem na nossa mas nós é um grande único banda de gaita que está ali na Santomé bom nossa juventude está vindo na Santomé nós é um número pequeno mas não está fácil possível na Santomé para nunca deixar nossa cultura morre nossa cultura cabo-verdeano mas não tem minimamente 75% de cabo-verdeano ali porque atitude e também com graça em apoio que está dando a sua força principalmente com o grupo gaita-ferro e está sempre está falando é paz filho nós sabe uma minça também sabe uma idade que está bem minça também qualquer dia qualquer momento sabe coisas estão acontecendo mas espera que nós também nós façam nossa vontade a minça toca gaita nós cantam mas não só cantam nós aprendemos também tocar gaita um pouco como também o mundo que está estrangeiro ele também sabe tocar gaita e também que ele também é para ser cultura amor e por isso que está motivando sempre para nunca parar por aí também ele é nossa responsabilidade bem grande bem grande para nós descendentes caboverdeanos mesmo ali na santo também nós fazemos tudo por tudo para não manter a cultura de caboverde mesmo mesmo no nosso coração para quem que estou já logo te lembra de Gabi Baessa o irmão então está na sangue sim está na sangue porque nós irmãos ele está na ferro gaita já meio que minha minha garoto já na ferro gaita ainda tocava desde 12 anos ainda tocava tambor gostei um mês toca ferinho gostei como Gabi é castra santo agora para ferro gaita que caiu comigo comigo que está na grupo só te dá força para o grupo o grupo crê mais do que está presente nas festas e nos momentos de recessão quando alguma entidade caboverdeana te visita Santo Mãe Príncipe isto é escreve um CD mas para isso essa te precisa de apoios agora o grupo já pensa em fazer algum trabalho discográfico já não pensa o problema é aquela ajuda que nunca tem aquela ajuda se já não pede te ajuda te ajuda mesmo ali mesmo fora mas nunca está sendo muito ouvido assim nunca está sendo aconselhável naquele tipo de promessa que nunca pede nunca faz muita promessa mas isso que está reconhecendo as más própria cultura de cabo verde sempre a vez quando está ministro também algumas pessoas de cabo verde que está odiando lá na nossa comunidade não está dando um gaita fero de leve assim essa fica está gostando curto essa flama nossa mas não precisa ter mais apoio mais visão que as coisas assim mas pronto na prática que tem nós estamos ali na mão de Deus nós estamos ali para alguns lados que a gente está convivendo no tabato que nós vindo para que cada um troquinho que é mas só que nós estamos precisando de apoio nós estamos com o gaita danificado nós estamos precisando de alguns aparelhos mesmo para ajudar para ajudar para não sair para longe também o único grupo de fundador que não tem é só grupo de ferro gaita ali nós estamos mesmo aí de ali em criando deixando mensagem para outros que é também agora para copiar também para ficar para que ferro gaita ali para que acabe só que na Santo Meio agora é que é muito que é ferro gaita valor é que ele que nós é muito estresse em 2010 que não tinha convite que não passe a Cabo Verde a maneira que não é ferro gaita de Cabo Verde não tem nada a ver com Santo Meio ali não tem apoio de nada de estado de ferro gaita está aqui um dia para nós Santo Meio para não ficar acima Cabo Verde em termos de música Cabo Verde está bem desenvolvido na música é funaná é batucadeira é tudo no 2010 não tinha oportunidade de concha lá a mim próprio anda no Cabo Verde para morrer para morrer que não tem nada a ver com a nossa terra lá está bem organizado obrigado que melodia poesia e dança de nosso património cultural e material funaná continua a tajera e sentimento de portência afeto onde que está configura onde que as maiores referências de música tradicional Cabo Verde caso que Panufran vida longa a ferro gaita de caldeiras de São Tomé e Príncipe e